Porra galera, depois de andar 280 quilômetros, nós chegamos nas dunas de Merzoga, las dunas vermelhas de Merzoga, olha só pra isso, na verdade talvez seja o maior parque de dunas que existe no mundo hoje e é uma coisa fantástica, talvez não deixe pra ver no iPhone, mas a altura que nós estamos aqui é incrível, muito lindo, muito legal, eu vou tentar dar uma aproximada e vocês vão ver que tem transeuntes nas dunas Porra, que alegria é essa, meu irmão Esse é o cara aqui, o Musta, é o Mustafá Mustafá O cara que trouxe a gente aqui pra esse paraíso, velho Deslocamento de 280 quilômetros, com muito estradão A gente está contabilizando quase 11 horas de viagem hoje já Com uma parada de uns 40 minutos a 1 hora e 20 mais ou menos Que nós almoçamos Então nossa viagem hoje foi fantástica Agora mais tarde é ir pro hotel, descansar Que amanhã a pegada é longa, são 300 quilômetros amanhã, 310 Com deslocamento pra outro local É isso aí, valeu